Amigos desconhecidos deste oceano chamado YouTube, é o novo, é o oceano cibernético, novo não, é o oceano cibernético do planeta Terra se tiver algum parecido em outro planeta, sem ser a Terra, ninguém sabe né, ninguém viu, ninguém ainda contou essa grande verdade mas vamos conversar menos e mostrar mais, qual que é o papel de parede legal deste minuto, é nada mais, nada menos do que uma referência, uma homenagem aquele que foi o grande, para quem não sabe, você não sabe, procura no YouTube ou então no Google para quem não sabe, os jogos em primeira pessoa tem um pai, sim tem um pai, tem um jogo que iniciou toda a história, toda a bagaça e ele, não vou enrolar não, ele se chama nada mais nada menos do que Doom, meus amigos, meninas, caras, coroas, novinhas, mais ou menos meia idade Doom, anotem esse nome, Doom é o primeiro, é o jogo em primeira pessoa que incentivou milhares de jogos feitos nesse fim vamos parar de conversar de game, porque ninguém, não sei se todo mundo gosta disso ou entende mas quem gostar de Doom vai ter que conferir, é o Doom Live Wallpaper e eu vou conversar mais? Não, eu vou apenas, nada mais, nada menos do que é colocá-lo aqui, sem demora, está demorando, já demorou, já está perdendo credibilidade se demora, perde credibilidade no YouTube, você sabe disso, o apresentador olha aí, olha aí, o Doom, olha que coisa mais curiosa olha aí, o Doom, o cara do Marine, do Doom que nostalgia, agora até lembrei, o Marine, do Doom, cara, jogando, Doom na tela do seu fundo de tela isso não é joguinho não, cara, isso é o furo da tela do seu get, vai ficar passando agora olha que legalzinho isso aqui, ó, que interação é, você, esse aqui é o cara do Doom, né, que é o que mata os monstrengos que tinha no Doom você vai ajudar ele, a matar os monstrengos, ó, esse aqui, eu lembro desse cara aqui, é difícil pra garanto você vai ajudar a matar eles, como? Você vai clicar na tela e você vai colocar, vai colocar armas pro seu Marine só que eu, ele tá numa vez que eu não configurei pra acontecer isso deixa eu ir lá rapidão então que eu quero provar que é possível fazer isso olha aqui, ele tem várias configurações game mode estatística, game mode sprite size que são os negocinhos que tem, né, os agulhazinhas screen scrolling animate on speed ou velocidade de animação é, escolhe, você pode escolher o background olha só, acho que tem uma foto que você quiser pôr, né, pessoal, ele pode aceitar olha aqui é, power up são energias, né tal drag and drop monster acho que você vai clicar, vai aparecer mais monstros na tela que louco, que parece um joguinho, né God mode, cara, que God mode você não morre eles tão presumindo que você vai ficar realmente jogando vamos ver se eu consigo achar aqui rapidão qual que é aquele que você você vai jogando coisas pro seu amiguinho, pro seu Marine tentando ajudar ele a sobreviver aqui, ó aperta pra iniciar tá vendo esses elementos aqui, ó as coisas que você vai ajudar ele, aqui, ó tem a saúde as armas que ele tinha que eu nem lembro dessa aqui, essa grandona aqui é o colete vou parar de conversar e vamos ajudar o cara o cara tá sentado em apura, olha lá vamos ajudar ele aqui, ó você pega a coisinha, arrasta e ele vai lá pegar o que você jogou, ó tá vendo aqui, ó você jogou uma arma no cenário e ele vai pegar o que você jogou você tá ajudando o Marine a matar os bandidos isso é simplesmente incrível isso não é joguinho não, cara é um joguinho, mas é o seu papel de parede olha aqui outras armas vamos pegar a saúde aqui pra lá pra ele, ó saúde pegar a saúde jogar aqui na tela aí ele vai dar um jeito de correr e pegar a saúde que você jogou tá vendo, ó lá que louco, ó lá esse monstro engão aqui era o maior raiva eu lembro que passava raiva pra caramba com ele olha aqui que legal olha aqui as armas, cara vamos pegar aqui a minha tranca aqui, ó põe aqui no cenário aqui, ó você põe aqui e arrasta olha o foco olha o foco, diretor cinegrafista cinegrafista põe o foco aí e vamos parar de conversar muito aqui vamos só fazer o que é mais importante a segunda coisa mais importante, né é o teste o teste de virada será que ele vai passar no teste de virada? confira comigo virou? yeah! eu acho que passou passou, passou, passou ficou legal nas duas posições e ele morre, olha lá morreu, game over eu não ajudei ele ele morreu isso é coisa incrível pra nerd isso aqui eu acho que é um achado eu acho que eu fiz um pequeno achado na internet humildemente, né claro que isso aqui milhares de pessoas devem ter já consumido mas vamos parar de conversar e vamos rapidão aqui fazer o que? ah sim aplicar ele olha aqui, ó eu posso ajudar ele mais um pouquinho tal vamos aplicar como é que aplica aqui, diretor? como é que é aqui? eu tô me embaralhando aqui ah, aqui sim aqui, ó configurações e tal é... eu tava na configurações, né e aqui é o que ele pode fazer agora vamos lá vamos definir rapidão porque isso aqui fatalmente tem que ficar mais comprido porque é muito incrível isso papel de parede aplicado olha aí você numa convenção de nerds não que seja específico pra eles mas um cara nerd numa convenção de nerds vai simplesmente criar uma roda em volta porque um cara tiver num lugar cheio de nerd mostrar esse papel de parede e ele tem uma qualidade de imagem olha aqui esse monstrengão aqui eu lembro dele, cara tô lembrando desses caras todos aí, ó olha aqui que louco aí eu leio eu não tô conseguindo mexer aqui agora mas eu lembro que eu configurei do jeito que você clica aqui assim e as armas vão aparecendo no meio da tela mas vocês vão conseguir fazer isso nas configurações basta vocês fuçarem muito legal pelo menos uma vez instalem porque é muito legal você ver esse joguinho aqui que é o pai de todos todos os jogos em primeira pessoa Call of Duty, meu amigo você tem um avô que se chama Doom ok? não vou enrolar muito mais não ele foi aprovado o selo adora os sucridos, claro e esse é o nosso papel de parede animado do minuto Doom Live Wallpaper até mais fiquem com esses monstrengos ordinários que a gente passou muita raiva com eles e o Marini valei